Chacombi Ainda mais um cavaquinho Com o pandeiro E o violão na marcação Não Não há quem possa resistir Quando o choro e o brasileiro Faça sentir Ainda mais um cavaquinho E o violão na marcação Vem comigo Brasileirinho chegou a todos E cantou pensando o mundo Dançar a noite inteira No terreiro até a roça arraiar E quando o baile terminou A lua não se conformou Brasileirinho abafou Até houveram que já tava engançado Nesse dia se acabou Para falar a verdade Tava conversando Com alguém de respeito E ao ouvir o velho choro Logo deu um jeito E deixei o camarada Falando sozinho Gostei, dancei, pulei, pisei Até me acabei Só nunca mais me esquecerei Do tal chorinho Brasileirinho Diga aí galera O brasileiro quando é de choro É entusiasmado Quando cai no samba Não fica abafado E é um desagato Quando chega no salão O brasileiro quando é de choro É entusiasmado Quando cai no samba Não fica abafado E é um desagato Quando chega no salão Não há quem possa resistir Quando chorinho brasileiro Faça sentir Ainda mais com o vaquinho Com o pão pandeiro Violão numa cação Não! Não há quem possa resistir Quando chorinho brasileiro Faça sentir Ainda mais com o vaquinho Com o pão pandeiro Ainda mais com o caô Brasileirinho 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 Obrigado.